Todos estamos à espera da nova aventura de Leg Star Wars, mas há um novo jogo baseado nas famosas peças de construção. A Thunderfair revelou Leg Brick Tales, que está a ser produzido pelo estúdio Clockstone, o mesmo da série Bridge Constructor. A ideia é construir pequenos biomas em forma de diuramas, com as pequenas peças e seguindo a história, os jogadores devem encontrar as suas próprias soluções para os puzzles. Na prática, esta liberdade de construção parece bastante inspirada na realidade, incentivando a imaginação de pequenos e graúdos. Não existem construções pré-definidas, os jogadores terão de equilibrar as peças para construir, por exemplo, um avião, que possa voar em termos de lógica e física. Para já foram revelados 5 biomas temáticos, com diversos puzzles associados à física. Um deserto, a selva, o canto de uma cidade, o castelo medieval e uma ilha tropical nas Caribas. Cada um está repleto de minifiguras da Lego, que dão os objetivos ao jogador. O estúdio já oferecia nos seus jogos de construção de pontos diferentes possibilidades aos jogadores. E neste novo, vão ser constantemente desafiados com os seus skills de engenharia. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti